É loucura a McLaren pensar em demitir Daniel Ricciardo ao fim da temporada 2021 da Fórmula 1? Bom, a resposta é que... Ah, graçolas, graçolas por todos os lados, graçolas por todas as partes, como estão vocês? Espero que tudo bem. Faz tempo que eu não apareço no GPS 10, mas voltei, Pedro Henrique Marum, aqui. Para falar, já que a gente entrou, já está no umbigo do recesso de verão da Fórmula 1, vamos falar um pouquinho do que tem de imaginação do pessoal já projetando a temporada de 2022. Claro, vocês sabem que o recesso de verão é quando esquenta a avalia, a silly season, o mercado de pilotos, as decisões das equipes. Então, muita gente esperando que a Mercedes, antes do GP da Bélgica, dê a confirmação de que George Russell será o piloto em 2022, e não o Valtteri Bottas. De repente, até o futuro de Bottas já fica claro nesse período. Alfa Romeo, talvez, como a gente adiantou que as conversas existem, que a possibilidade existe. Fernando Silva adiantou já há algum tempo. Enfim, o mercado esquenta. Será que a Red Bull confirma Sérgio Pérez ou não, ou muda de direção? A gente não sabe. Mas o que tem se falado nos últimos tempos é com relação a McLaren, a Daniel Ricciardo. Porque o Ricciardo não faz uma temporada de 2021 boa. Isso é óbvio, né? É o óbvio ululante, diria o outro. É o que está evidente, está evidenciado para todo mundo. A comparação com o Lando Norris tem sido cruel para o piloto australiano, veterano já, experiente. Não veterano, veterano é o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton, até o Sebastian Vettel. O Daniel Ricciardo já é um piloto experiente, mas não é um piloto veterano, propriamente dito. Bom, o Lando Norris é o terceiro colocado do campeonato, indo para esse recesso de verão, depois de 11 das 23 corridas projetadas, com 113 pontos. E o Daniel Ricciardo é somente o nono colocado com 50 pontos, os mesmos 50, do Pierre Gasly, que está na frente dele porque já conseguiu um pódio na temporada. Conseguiu um terceiro lugar no GP do Azerbaijão. Então, a questão que se põe, numa diferença grande dessa, o Norris mais que dobra a pontuação do Ricciardo, é o que fazer. O que a McLaren deve fazer para contar com aquele Ricciardo que ela contratou, de fato. Bom, a gente tem falado aqui desde o começo do ano, e eu mesmo já fiz um vídeo falando de McLaren, exaltando o Norris e dizendo que vai ficar tudo bem com o Ricciardo há algum tempo. A gente sabe que era um ano muito complicado para pilotos que mudaram de equipe. Por motivos óbvios, né? É um projeto de carro, uma geração de carro que vem sendo desenvolvida ao longo de já muitos anos, está no seu último ano, a geração. Então, esse piloto pegou o bonde andando, correndo muito. Não só andando, não só trotando, mas em alta velocidade e já no fim da estrada. E, além disso, claro, as equipes vão parar de trabalhar nesses carros, vão parar cada vez. Algumas já pararam, de fato. Outras desaceleraram muito. E agora, depois dessas férias de verão, já viram o modo full 2022. Porque, claro, tem carros novos no ano que vem. Então, se adequar aos carros desse ano, sempre seria complicado. Mas a gente vê que a situação não tem sido tão difícil assim para o Carlos Sainz na Ferrari, por exemplo, ou para o Fernando Alonso na Alpine. Apesar do Esteban Ocon ter vencido o GP da Hungria, que encerrou essa primeira fase do campeonato, o Alonso vinha, ao longo das últimas corridas, andando melhor. E andou muito... A diferença entre os dois na Hungria não é tão grande quanto parece o resultado final. E eu não estou falando só pelo fato do Alonso ter segurado o Hamilton. Os dois andaram muito próximos ao longo do fim de semana, na classificação. E a situação do acidente acabou favorecendo muito, Ocon e separando muito os dois. Mas não houve ali uma grande diferença de ritmo, de desempenho de ambos os pilotos na Hungria, que fala, como vocês talvez lembrem, um defensor do Esteban Ocon. Mais de uma vez eu disse que eu era a favor do Pierre Gasly ser juntado ao ex-amigo Esteban Ocon na Alpine em 2021, em vez do Fernando Alonso. Então aqui não é um aloncismo, é uma análise justa minha, que o Alonso tem sido melhor que o Ocon e que não foi muito pior do que o Ocon na Hungria. Os dois tiveram um nível muito parecido. De qualquer maneira, eu estou falando disso tudo porque o Ricardo continua muito longe e continua sem se adequar ao carro da McLaren. Antes da Hungria, ele até teve bons momentos ali nas últimas duas etapas, na segunda corrida na Áustria, depois na Inglaterra. Ele foi muito bem no GP da Espanha, mas a temporada ainda é muito irregular. Ele classificou mal, ele não foi bem no sábado lá em Ungaro Ring. No domingo, ele acaba não levando o benefício da dúvida exatamente porque ele foi mal no sábado. Mas a corrida dele foi muito prejudicada logo no começo, naquela batalha campal da primeira curva. O Bottas acertou e tirou o Lando Norris da corrida, tirou mais uma galera. E o Lance Stroll deu no meio do Charles Leclerc e o Leclerc acertou o Ricardo e atrapalhou muito a corrida do Ricardo. Ele continuou, mas não tinha ritmo. A gente viu o que aconteceu com o Carlos que sobreviveram àquela luta de sangue, aquele banho de sangue da largada. O Versapen também não tinha mais o carro decente. A Red Bull falou que tinha problema de downforce e tal. Enfim, dá até para passar um pano para o desempenho do domingo. Mas o fim de semana não foi bom. O fim de semana não chama atenção e não salva o Ricardo de maneira alguma. Então, muita gente está tendo essa discussão. Ah, o que fazer? Porque ele tem contrato para 2022. Mas o que fazer com o Ricardo? O Ricardo tem jeito? Eu acho que é uma discussão, nem uma avaliação, porque como eu falei, as pessoas estão propondo a discussão. Mas eu acho que a discussão em si é imediatista. Primeiro porque a gente sabe que pilotos tem seus próprios tempos para se adequar a diferentes carros. O Ricardo levou um tempo para se adequar ao carro da Renault no seu primeiro ano por lá. É verdade? Nunca esteve em tamanha desvantagem de desempenho para o seu companheiro. Mas eu acho que seja nem esse o caso. Ele nunca esteve tão mal no carro da Renault quanto ele está no da McLaren. E acho que é uma questão das origens do carro, que não casam exatamente com a mão do Ricardo. Isso tem sido falado, eu não estou inventando a roda aqui. Até o André Seidler, chefe da McLaren, já falou sobre isso. Mas o Ricardo é um piloto que assume projetos, que desenvolve carros muito bem, desenvolve projetos muito bem. Muito bem. Então, assim, pensar em abrir mão do Ricardo para a temporada 2022, para um novo formato de carros, é uma insanidade, na minha opinião. Então, aqui eu respondo a pergunta do vídeo. É loucura a McLaren pensar em demitir o Ricardo? É loucura. Na minha opinião, é loucura. Você sobrevive a 2021, projeta 2022, e aí vai ser um carro mais afeito ao Norris, claro, mas também mais afeito ao Ricardo, aos seus desejos e o que ele pode entregar. Porque, e não cabe dúvida na minha cabeça, o Ricardo é um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Então, não é que a gente tem visto uma queda progressiva ao longo dos últimos anos. Não é o que aconteceu com o Sebastian Vettel ao longo dos últimos anos. Do segundo semestre de 2018 para cá, para o ano passado, a gente viu um Vettel em queda, com momentos, com brilharecos, mas em queda, sem ser aquele Vettel de outros tempos. Até o Vettel de outros tempos na Ferrari, não estou nem falando do tetracampeão. Porque o Vettel foi muito bem em vários momentos na Ferrari, eu acho, eu acredito pelo menos. Então, assim, o Ricardo estava voando no ano passado, num projeto que tinha mais a cara dele, porque ele já estava palhando há algum tempo. E eu não vejo nenhum motivo num piloto ainda jovem, 30 anos ali, mas é um piloto jovem, com muita estrada pela frente. A gente está elogiando o Alonso, Alonso tem 10 anos a mais. O Hamilton tem vários anos a mais, o Vettel é mais velho, enfim. O Raikkonen também já passou dos 40. O Raikkonen estava ganhando... Agora, você fala, mas o Raikkonen não quer dizer nada. Tá, mas dois anos atrás, três anos atrás, o Raikkonen estava ganhando corrida na Ferrari. Então, e aí, vocês me perdoem que está fazendo barulho aqui no meu telefone. Mas, nada de mais. Então, é claro que o Ricardo tem uma longa estrada, e eu não acredito, nem por um momento, que a gente está vendo uma queda de desempenho, uma queda de capacidade de desempenhar, melhor dizendo. Eu acho que o Ricardo é o piloto certo para a McLaren juntar com o Norris e projetar um futuro, um novo carro, uma nova geração de carros, para saltar no grid. É, para mim, é o cúmulo do imediatismo a gente discutir se o Ricardo deve ser demitido ou não. Porque a gente estava vendo outro dia, não faz um ano, o cara tirar tudo que tinha o carro da Renault e questionar se o Ricardo não podia, de repente, subir, ou, em vez do Sainz, para a Ferrari. Se o certo não seria chamar o Ricardo, por exemplo, essa discussão existiu há muito pouco tempo. Então, para mim, repito, é uma insanidade. Muito se fala em Pato Ward, Vitor Martins gosta muito de Pato Ward, de falar da possibilidade do Pato Ward, de repente. A gente gosta de imaginar essa transição da Indy para a Fórmula 1. Eu concordo muito com o Vitor e com o Gabriel Curti. O Pato Ward é um excelente talento. Eu digo isso já há muitos anos, desde antes dele passar a ser piloto da McLaren na Indy, com chance de ganhar campeonato, brigando por ganhar corrida constantemente, como nos últimos dois anos. Eu acho o Pato Ward um excelente piloto, antes mesmo dele entrar no grid da Indy. Quando a gente via na Indy Lights, quando a gente via a rivalidade dele com o Colton Herta, que eu também acho um talento magnífico. Mas, assim, primeiro que é uma transição muito brusca, e você está trocando um cara com uma carreira absurda na Fórmula 1, tirando os campeões mundiais. Gente, o Daniel Ricardo tem 199 largadas, 7 vitórias, 31 pódios, 3 pôdes. Ele é o 34º piloto com mais pódios na história, empatado com o Jack Brabham. Claro, o Jack Brabham correu em outros tempos, ganhou vários títulos, tinha menos corrido, o calendário era menor, só estou dando uma informação, não estou usando um juízo de valor sobre o que significa estar empatado com o Jack Brabham. Mas tem uma coisa nessa lista geral de pódios da Fórmula 1 que me chama a atenção. E no momento em que tem a ambulância passando aqui. O Daniel Ricardo, ele é o 3º piloto com mais pódios que nunca andaram num carro campeão mundial. Isso é curioso. O Max Verstappen é um, claro, no fim desse ano as coisas podem mudar. E o outro é o Jacques Lafitte, que tem um pódio a mais que ele na Fórmula 1. Um pódio a mais que o Daniel Ricardo na Fórmula 1. Então acho que ele vai, em algum momento ele vai se tornar, se a gente não olhar para a McLaren como campeão mundial no próximo ano ou dois anos, ele vai se tornar o piloto com mais pódios na Fórmula 1 na história sem andar num carro campeão. Ele andou de Marúcia lá no... Foi Marúcia? Não, não foi Marúcia. Foi Virgin? HRT. HRT, Espanha. Lá no começo dele. Depois foi para Toro Rosso. Passou para a Red Bull nos anos que esteve na Red Bull. Não... A Red Bull até teve chance de brigar por vitória. Ele venceu corridas, né? Venceu suas sete corridas lá. Mas não tinha carro para brigar por título. Nem ele, nem ninguém. Nem o Vettel no ano que ele chegou. Nem o Verstappen nos anos seguintes. Depois ele foi para a Renault. Obviamente não tinha carro para brigar por título. Ele levou a Renault aos primeiros pódios nessa volta à Fórmula 1. E agora a McLaren. Então o Ricardo jamais esteve num carro campeão. E mesmo assim tem 31 pódios na Fórmula 1. Eu acho isso muito interessante. O Pato Ward é um excelente piloto. Mas eu sequer acredito que a McLaren chamaria o Pato Ward se precisasse de uma emergência ali. Contratar um novo piloto. Porque o Ricardo não serve. Ou porque o Norris vai guiar na Mercedes. Ou em qualquer outro lugar. Eu concordo com o Renato Ribeiro. Que falou isso no nosso TTGP há alguns dias. Pierre Gasly deveria ser o nome. Porque o Gasly está trancado num grid da Fórmula 1 que não tem muita saída. Os pilotos da Ferrari estão sob contrato. Os pilotos da Mercedes. Um deles vai ser o George Russell. Então está tudo em casa ali. Tudo definido. Aí você tem uma Aston Martin que tem possibilidade de crescer nos próximos anos. Mas você tem pilotos sob contrato. E você tem uma Alpine com pilotos sob contrato também. É a Red Bull ou nada. E a Red Bull já mostrou alguma inclinação a renovar o contrato do Sérgio Pérez. Então sobra o Gasly. O Gasly, creio, seria esse nome para assumir a McLaren se eles decidissem se livrar do Daniel Ricciardo ou se perdessem o Lando Norris. Creio eu. Claro que eu não estou falando de uma solução de uma corrida. Se precisasse de uma emergência. Estou falando de contratar para a temporada completa para dar contrato longo e tal. Acho que seria o Pierre Gasly. De qualquer maneira, não creio que isso vai acontecer e não acho que deva acontecer. Repito. Para mim é uma insanidade. Para mim, você contrata o Ricardo também para desenvolver o seu carro, ajudar a desenvolver o carro, junto com o Norris, que é um grande piloto, um grande talento, para a próxima geração de carros, porque ele faz isso muito bem. E é um cara de muito fácil trato na equipe, trabalha muito bem com todo mundo, nunca se negou a esse trabalho. Vi de uma Red Bull que estava muito mal quando ele chegou em 2014. Claro, também não era só o carro, era mais até o motor da Renault, que era muito deficitário naquele momento. Mas ele tirou muito daquele carro logo no primeiro momento, batendo o Sebastian Vettel em 2014. Vettel de lá saiu para a Ferrari. Depois ele chega em uma Renault com problemas e traz resultados que aquela Renault nunca tinha tido na volta como equipe oficial, a Fórmula 1. E agora na McLaren, por mais que ele tenha problemas nesse primeiro ano, ele não vai guiar este carro no ano que vem. O carro do ano que vem é outro carro. A história será completamente diferente. E você tem que dar graças de ter dois pilotos, na real, como o Norris e o Ricardo, mas de ter um piloto experiente como o Ricardo para ajudar a desenvolver esse projeto. Isso para mim está muito claro. Eu também, obviamente, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Olha o Ricardo acenando aí. Dá um joinha para ele. E eu quero saber o que vocês pensam aqui nos comentários. E, obviamente, curtam o canal. Se vocês ainda não curtiam, curtam este vídeo. E compartilhem se gostaram do vídeo também. Eu vou deixando um grande abraço, um grande beijo para vocês. E até a próxima aqui no GPS 10.